E o que realmente importa e eu tenho insistido é o equilíbrio, porque o equilíbrio te envolve a te levar em qualquer lugar, o equilíbrio da mente, o equilíbrio da fala, o equilíbrio daquilo que se vive, o equilíbrio daquilo que se busca. Doravante, o que é o desequilíbrio? Tudo o que gera desequilíbrio é droga. E aí a palavra droga entra em tudo o que gera desequilíbrio. O desequilíbrio da forma como você prega Deus, o desequilíbrio da forma como você trata o outro e, portanto, está cheio de religião que entorpece as pessoas de porcarias, de latas de conteúdo, de latas de pregações e de latas de mentira. Vamos pegar um conteúdo de desequilíbrio, não é? Dessas religiões que pregam por aí. E que geram um distúrbio mental. A pessoa fala para amar o seu próximo. Aí a religião fala para amar o seu próximo. Aí como é que ama o seu próximo se fala para o outro, sai capeta, de uma maneira desordeira e não de uma maneira equilibrada. sai capeta de você. Se você quer realmente amar o próximo, quer pregar o amor ao próximo, você tem que amar o outro, que está em desequilíbrio. Inclusive dessas drogas lícita ou ilícita. Vocês observaram que droga, eu falei que tudo é aquilo que gera desequilíbrio. E, portanto, para tudo. Então, como que pode entrar na cabeça de uma pessoa o amor quando ela pega e joga uma lata de lixo e de energia negativa? Isso. E está lá sempre honradamente frequentando a sua religião. Isso não entra na minha cabeça. Desequilíbrio. Tudo que gera desequilíbrio é droga. Portanto, tudo são energias. Portanto, tudo se dá para ser espesinhado, somado, qualificado e quantificado em energias. E, portanto, eu resumi de uma maneira bem resumida as coisas que são. É uma sociedade tão esquisita que o outro tem pecado. Só que o pecado, da maneira como é traduzido e feito, mais atrapalha do que ajuda. A quinta geração, o 5D, já usa. Alinhamento cósmico. Portanto, o outro precisa de ajuda. O outro não precisa da sua falta de amor. de você ficar acusando que ele tem pecado, da maneira que você acuse e da maneira que você aprende. Com muito amor, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço.